Fala, moleques e monecas! Beleza? Rezendível aqui. Trazemos pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez trazemos pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje é aquele vlog que todos nós esperamos muito, muito, muito tempo, né? Que é o vlog quando a gente ultrapassa mais um milhão de inscritos. Sim, gente, nós conseguimos chegar a 17 milhões de inscritos. Mano, 17 milhões de inscritos. Eu não tenho a menor noção. Pra falar a verdade, eu não tinha a menor noção quando eu cheguei a 1 milhão. Quando eu cheguei a 5 milhões, então eu fiquei, meu Deus do céu. Quando eu cheguei a 10, eu falei, agora não tem como aumentar. Eu juro, quando eu cheguei a 10 milhões, eu nunca imaginei que eu conseguiria chegar próximo de 20 milhões, que é o dobro. Eu nunca pensei nisso. Só que vocês estão me provando que eu tava errado. Vocês aí, ó, vocês que assistem o canal, estão me provando que a gente consegue cada vez mais crescer. Cada vez mais crescer. E eu fico muito feliz com isso, gente. Muito, 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 muito feliz. Até por isso que eu faço, sempre quando a gente ultrapassa um milhão, eu faço esse vídeo aqui, tá? Pra agradecer vocês. Então esse vídeo, óbvio que vai ser agradecendo, vai ser falando pra vocês e também vai ter a votação do carro. Já já eu explico pra vocês, tá? Mas antes, vamos pros agradecimentos. Gente, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal todos os dias aí. Eu sei que é muita coisa. Vídeo meio-dia, duas, é seis, é oito horas. Sempre, todos os dias, quatro vídeos. E todos vocês acompanham muito. Os vídeos pegam lá 700 mil views, é 800 mil views, é um milhão de views, é um milhão e meio, é dois milhões de views. Enfim, vocês acompanham muito. E eu fico muito feliz, porque vocês não acompanham só nos vídeos. Vocês acompanham no Instagram, vocês acompanham no Twitter, vocês acompanham as pessoas que gravam comigo. Vocês acompanham as pessoas que trabalham comigo. Vocês acompanham todo mundo, tudo que me envolve, minha família, entendeu? E isso eu fico muito feliz, cara. Fico muito feliz, porque é muito gratificante. Porque parece que não, né? Pra vocês que assistem os vídeos, parece que o vídeo fica pronto lá de boa e chega pra vocês. Não é assim, cara. Não é assim. Eu, desde fevereiro, tô numa jornada aí gigantesca de três dias eu fico em Londrina e quatro eu fico em São Paulo. Eu fico lá em São Paulo gravando uma série de TV que em breve eu vou falar pra vocês disso, tá? Vocês todos vão ver essa série. Vocês todos vão assistir essa série que vai sair na TV. Mas é por isso que é muito trabalhoso pra mim. Porque por semana a gente tem 28 vídeos. Então tem que fazer 28 vídeos em três dias. Agora imagina. Dá nove vídeos em um dia, nove vídeos no outro e dez no outro. É muita coisa. A gente fica das dez da manhã até de noite gravando. Entendeu? É muita coisa. E aí, quando eu saio daqui, eu já fiz esse trabalho, né? E aí eu vou pra São Paulo e gravo mais. Então, desde fevereiro eu não tenho nenhum dia, nenhum dia que eu falei assim, ah, hoje eu vou ficar de boa. Nenhum dia. Entendeu? Eu não tenho domingo, eu não tenho sábado, eu não tenho feriado, eu não tenho férias, eu não tenho nada. Mas, que nem eu falei, esse retorno que vocês me dão é gratificante. É o que faz eu ter vontade de fazer isso. Entendeu? É o que faz eu ter vontade de não ter feriado. É o que faz eu ter vontade de não ter domingo. Entendeu? É isso que importa pra mim. O crescimento do canal. E a gente tá crescendo cada vez mais. Cada vez mais. Quando eu tirei o Minecraft desse canal, eu fiquei com muito medo. Muito medo do canal cair, do canal ir pra baixo. Pelo contrário. O canal só subiu. Só subiu. Em dezembro a gente bateu o recorde, né? A gente bateu o recorde de views. 211 milhões. A gente faz 200 milhões, 180 milhões, 190 milhões todo mês. E esse mês aqui, a gente tá com chance de bater recorde. A gente tá com chance de bater mais de 211 milhões. Que é o recorde do canal. Então, eu peço que vocês continuem acompanhando, velho. Continuem acompanhando. Todos os dias, meio dia, 2, 6 e 8. Tá? Fiquem acompanhando. E eu quero agradecer a todos os fã-clubs do Twitter. Todos os fã-clubs do Instagram. Todo mundo que me acompanha. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Tá? Todos vocês. Vocês são demais. Obrigado pelas cartinhas que vocês me mandam. Obrigado por todo mundo que me encontra na rua. Obrigado a todo mundo que... Sei lá, velho. Que... Tira foto comigo. Obrigado a todo mundo que... Olha o que eu passo, assim. A pessoa pega e olha pro lado, assim. É o resenho, é o resenho. Cara, tudo isso pra mim é bom. Tudo pra mim isso é... Cara, é gratificante. Entendeu? Eu amo o que eu faço. Eu amo poder... Movimentar uma galera. Movimentar muita coisa. Entendeu? Eu amo tudo isso. Muito obrigado por vocês me proporcionarem isso. Tá? Obrigado de coração, de coração, de coração mesmo. E a nossa meta agora é 20 milhões. Tá? E pra chegar a 20 milhões, velho, são 3 passos. Chegar a 18, chegar a 19 e o passo final, que é o 20. Então, eu quero todo mundo divulgando o canal. Todo mundo. Mandando pros amigos, mandando pras amigas. O canal agora tá com conteúdo que todo mundo pode assistir. Desde uma criança de 5 anos até um cara de 40. 50. Então, divulga. Divulga mesmo. Tá? Eu quero que todo mundo assista o canal. Por favor. Fechou? É isso aí. E agora... Vamos lá, né? Porque agora a gente vai ter que se despedir. A gente vai ter que se despedir do nosso famoso carro à la casa de papel. Foi um carro que a galera curtiu demais. Foi o carro mais votado. Tá? Teve 300 mil votos no Instagram. E agora a gente vai ter que se despedir dele. Mas por um bom motivo. Porque agora vai vir o carro de 17 milhões. 17 milhões. Como que vai ser o carro de 17 milhões? Nós vamos ter 3 opções. E essas 3 opções vão ser tematizadas em Copa do Mundo! Exatamente, gente. Copa do Mundo. Por quê? Porque, mano, a Copa vai chegar agora e nada melhor do que ter um carro da Copa. Fechou? Então, como que vai funcionar essa votação? Você, você aí, vai lá no meu Instagram e você vai escolher. Como que você vai escolher? Eu vou postar 3 fotos. Uma com o carro amarelo. Que é a camiseta amarela da seleção. Né? Uma vai ser amarela, que vai ser legal demais. Outra vai ser azul. Que é a camiseta reserva do Brasil. Tá? Então, azul e amarelo. Que é a outra opção. E o terceiro vai ser verde. Por quê? Tem verde na maior parte da bandeira do Brasil. Então, são 3 opções. O carro amarelo do Brasil. Os 3 vão ser do Brasil, tá? Vai ter o símbolo, vai ter tudo e tal. Amarelo do Brasil, azul do Brasil ou verde do Brasil. Fechou? Então, vocês vão escolher. Vocês vão entrar no meu Instagram. Instagram.com.br E você vai escolher qual vai ser o carro dos 17 milhões. Pra você escolher, é só você curtir a foto que você quer. Curtiu? Acabou. Você já votou. Fechou? E aí, o mais votado, o mais votado, vou dar 3 dias. 3 dias. O mais votado em 3 dias vai ser o escolhido. Fechou? 3 dias. Vocês têm que ir lá votar agora. Corre pra votar. Corre, corre, corre. Fechou? Então, é isso, galera. Agora tá na mão de vocês. Escolher aí qual vai ser o carro da Copa. Beleza? É, ó, opção número 1, opção número 2 e opção número 3. Tá tudo lá no meu Instagram. Instagram tá aqui na descrição. Vai lá. Segue, obviamente. Né? E vota. Se você votar, é só curtir. E se você quiser curtir mais de uma, pode curtir também. Tá? O que tiver mais voto, vence. O que tiver mais curtido, vence. Fechou? E novamente, galera, muito, muito, muito obrigado a todo o apoio, a toda... Nossa, cara, vocês não têm noção como vocês mudaram? E mudam todos os dias a minha vida. Vocês são demais. Vocês são demais. Eu sempre quero ter vocês comigo. Fechou? E, mano, quero agradecer a todo mundo que trabalha comigo também. É... É... O Dexter, que tá aí gravando. Mostra aí seu joinha. É. Ah, é. O Ace, Matheus, que edita. O Bruno Diza. Palomino. É... O pessoal que grava comigo. Adriano. Virgínia. Pamela. É... Ai, mano. Todas as garotas que já participaram no Minas e as Meninas. É... Todo mundo. A gente se esforça pra caramba pra trazer vídeo pra vocês. Tá? Então, é isso. Novamente, um beijo. Tá? Arrebenta de like. Eu quero muito like nesse vídeo. Muito like. 100 mil likes, né, galera? 100 mil likes. Esse vídeo especial é de 17 milhões. Tem que ter 100 mil likes aí nesse negócio. E hoje eu vou avisando. 20 milhões o carro muda. 20 milhões o carro muda. E eu vou falar que o carro muda pra... Pra um negócio absurdo. Entendeu? 20 milhões o carro muda. Então... Fica ligadão aí, porque o negócio é louco. Fechou? É louco. Então, é nóis demais. Arrebenta de like. 100 mil joinhas. Se inscreve aí pra gente chegar aí nos 18, 19 e 20. Fechou? E é nóis, gente. Sério. É nóis demais. 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 Fechou? Valeu. Agora vai pro meu Instagram pra você votar. Fechou? Valeu. Falou e... Tchau! 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 Tchau, tchau.